A partir de hoje a gente vai entrar no período clássico da filosofia. A gente tinha visto que o período pré-Sobrático, ou seja, que os nossos que vieram antes dele, Sócrates. Agora a gente vai entrar no período clássico, que é o período de Sócrates e seus discípulos. Especialmente ali com quem Sócrates treta, que é com os sofistas, o discípulo de Sócrates, que é Patão, e depois o discípulo de Patão, que é Aristóteles. Esses três grandes pensadores aí que fazem o núcleo do pensamento clássico da Grécia Antiga. E esse pensamento clássico vai se desenvolver no contexto, no contexto desenvolvendo a democracia teriense. Quem inventou a democracia foram os gregos. E o que é a democracia? Alguém sabe o que é democracia? Hoje nós temos a democracia, ou não? Sim. Sim? E o que seria essa democracia? Cracia vem do grego Kratos. Kratos quer dizer poder. Demo é o que em grego? Demônio, o papel outro? O poder está na mão dos satanás? O poder está na mão dos satanás, o demônio, o papel outro? De Lúcifer? Do encardido? Do cegoso. Do cegoso? Mas dentro em grego não é o demônio, é o povo. Apesar de que o povo é o demônio. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de satanás. O povo só põe e tem feito uma hega e é vagabundo lá no poder, né? O mundo cansa. Tira um e põe o outro. Tá da hora, né? Então os gregos inventaram a democracia, esse poder que agora está nas mãos do povo. Mas quem que era a pobre na democracia triense? Só os homens. Maiores de 21 anos. Nascidos em Atenas. Quem estava excluído aí? As mulheres. Os jovens. Os escravos. Homens livres aqui, né? E os estrangeiros. Então a maior parte da população adeniense não participava da democracia. A maior parte da população não era considerada o povo. Isso aqui dava de 5 a 10% mais ou menos da população, só que podia votar. Não é só votar porque a democracia adeniense também era diferente da nossa. A nossa democracia é uma democracia representativa. O que que significa isso? O povo é lógico. Representantes. A democracia grega era uma democracia direta. Tudo que era de interesse do povo era o povo que votava e não representantes. Era o povo que decidia e definia. Você acha que se fosse pra gente definir, a gente definiria as coisas como aqueles que estão lá definem em nós? Será? Na hora de votar as coisas dali, eles votam as coisas de acordo com os interesses deles, não com os nossos interesses. E a gente elege eles achando que eles irão defender os nossos interesses. Chega lá. Defendem o deles. Por meio pra nós. E ainda tem gente aqui que fica brigando com o deles, né? Vamos lá. Discutindo e brigando. Então essa diferença também é uma democracia direta. Onde o povo decide, mas por causa só os homens maiores de 21 anos. é nascido em Atenas, os homens livres. Mulheres, jovens, escravos, estrangeiros. Todos esses aí estavam excluídos da participação. E onde que eles exerciam essa democracia? Onde eles se reuniam? Pra poder discutir os assuntos públicos, políticos. Na praça pública. E como é que eles chamavam a praça pública? Árvore. Eles reuniam na praça pública, lá poder discutir os assuntos públicos, os assuntos políticos. E na hora da discussão, era muito importante você saber falar, ter o dom da oratória e da retórica. Que é a arte de falar bem. Então o retórico oratório é a arte de falar bem. Bem, existia na Grécia Antiga dois conceitos muito importantes da democracia teniense. isonomia, isonomia, iso, em grego é igual. Nomia é lei. Então todos são iguais perante a... Todos quem? São os... Velhos, jovens, traves, estrangeiros. Não eram quais? A gente seria hoje, né? Porque... Não eram considerados aí cidadãos. Is é goria. Is e vende iso, que é igual. Goria é falar. Todos tinham o direito, igualmente, de falar. Onde? Na água, na praça pública. Por isso é importante saber falar bem. Retórica oratória, para conversar os outros das suas ideias políticas. Mas quem é esse que tinha o direito de falar? Só os... Homens. Homens livres, nascidos em Atenas, maiores de 20 anos. Mulheres não podiam falar, jovens, escravos, estrangeiros. Não podiam falar da água. E aí, nesse contexto, que vai surgir os sofistas. Sofistas e no recussofos. Que vem de Sofia. Sofia é o quê? Vocês lembram? Sofia é o quê? Filosofia é o quê? Amor é o quê? Então, Sofia é a sabedoria. Sofos é o quê? Vem de Sofia. Sofia é a sabedoria. Sofos é? Sábio. Então, os sofistas eram os sábios. Mestres. Mestres em quê? Na arte da oratória e da retórica. Ele ensinava as pessoas a falar bem. Segundo os sofistas, é possível convencer qualquer um de qualquer coisa. Basta você saber usar as palavras. Se você souber usar a língua, você consegue... Saber usar as palavras. As palavras você consegue tudo. Segundo os sofistas. Principalmente se dá bem na política. Perceberam isso? Os políticos falam bem. Eles então. Eles vão de prima. Eles manjam na retórica e no oratório. Como é que eles treinam isso? Através de monólogos. Mono em grego é um. Logo, falavam. Eles ficavam treinando sozinhos. Discursando para si mesmos. E utilizando as técnicas passadas pelos sofistas. Principalmente usando falácias e sofismos. Que são raciocínios... falsos. São argumentos que são construídos de forma tal. Que nos levam a acreditar em algo que não é... É algo verdadeiro. Existem vários tipos de falácias ou de sofismos. E falácias e sofismos são esses raciocínios falsos que nos levam ao erro. E os escurantes que são mestres em falácias e sofismos. Um exemplo aí de falácia... É a falácia da generalização. Você vê uma coisa que é um caso particular e generaliza. Ah, naquela escola ali tem um dos maconheiros. Então nós só tem drogado. Então você fez o quê? Uma generalização. Por causa de alguns indivíduos que usam drogas, que usam maconha. Você fala que todo mundo é... Maconheiros. Maconheiros. A gente costuma fazer isso com a política também. Tem muito corrupto lá, né? Aí você fala que todo mundo é... Isso é uma generalização. É uma falácia. Nem todo mundo não é culto. É alguns que são honestos. O problema é que os honestos não aparecem. Aí a gente só vê os malas. A gente só vê os que fazem medo. Os honestos não têm destaque. Então os sofistas, eles não estavam preocupados com a verdade, com a justiça e com o bem. Eles estavam preocupados com o quê? Com o cidadão bem na política. Com o cidadão bem na política, principalmente. E por causa disso. Eles foram heróis ou vilões? Eles eram do bem e do mal? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Ao ensinar a oratória retórica, eles ensinam também você a como identificar quando alguém quer o tiro de briar, de passar a perna. Se você souber os recursos que as pessoas usam, o fati, usando a lágrima, para vencer, você aprende a não cair na lágrima dos... Então foram heróis e vilões. Na verdade, foram filhos de seu tempo. Por hoje é isso aí, galera. Eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso aí.